A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Solidão é a minha praia Eu sou fã do Luiz Miguel Nós somos fãs do Luiz Miguel E dos boleros antigos Aquelas coisas maravilhosas Orquestradas Então a gente tem esse DNA Da música muito romântica A música sempre fez parte da música A música é boleros Vocês vão ver que são dois boleros É o lado A e o lado B também Então isso remete ao nosso Nosso trabalho Da época que a gente gravava com o maestro Martínez O Homero produzia Lá no Estúdio Mocha A gente lembrou muitos momentos bons Luiz Paulo Que está aqui Então eu tenho Eu tenho uma paixão muito grande Por esse ritmo E a gente pretende Fazer outras coisas no futuro Em boleros Então é uma realização minha Eles atenderam o pedido meu Essa música a gente falava assim O Chitão vai chorar Parece assim Porque a letra dela A coragem de corda ficou um espetáculo A letra dela sangra É Curiosamente é parceria do Tom O marido da moça que trabalhava É doméstica Nossa, que maravilha Que demais Gente, a letra é muito sofrida Gente, vocês tem que comprar esse disco Pelo amor de Deus Não se acanhe comigo Pode me procurar Pode me procurar Não se acanhar Não se acanhar Porque tem que comprar Não se acanhar Não se acanhar